Indevido de seu trabalho. Quando eu vi essa música associada àquele tipo de imagem, àquele tipo de selvageria, aquilo me chocou muito, porque a música não foi criada para essa finalidade. Quando eu vi ela ser associada àquela selvageria, àquela coisa violenta, triste, isso me indignou muito. A ligação que fizeram da minha música com essas imagens, com essas atitudes, eu repudio totalmente. Não tem nada a ver com o meu trabalho, que, como eu disse, prioriza a vida e não esses atos de degradação. A investigação interna deve ser concluída em um mês.